Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em meio à opressão, surge a tentação de adotar as práticas dos opressores, mas a fé abre os olhos para a fidelidade a Deus e a resistência. Com a convicção do salmista, dizemos, Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim. Hei de esquecer a vossa lei. Primeiro Livro dos Macabeus Naqueles dias, brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da Era dos Gregos. Naqueles dias, apareceram em Israel pessoas ímpias, que seduziram a muitos, dizendo, Vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois, desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei e, inclusive, muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. E pelas cidades circunfizinhas de Judá, construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei, que lhes caíam nas mãos, eram atirados ao fogo, depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor Salmo 118 Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonaram vossa lei. Mesmo que os ímpios me amarrarem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Meus opressores se aproximam com maldade, como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente, mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou, e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo, e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da Salvação O homem cego, sentado à beira do caminho para Jericó, padecia de cegueira física, não, porém, de cegueira espiritual. Seu interesse em saber quem estava passando era mais que simples curiosidade. Deu mostras de intuir estar passando exatamente a pessoa com quem queria se encontrar, Jesus de Nazaré. Por isso, quando lhe deram a notícia desejada, pôs-se a gritar freneticamente, sem se importar com quem o intimava a se calar. Quanto mais se esforçavam para reduzi-lo ao silêncio, tanto mais alto gritava. Mais uma vez, Jesus mostrou-se solidário com os pobres e os marginalizados, dos quais o cego era um bom exemplo. Os gritos lancinantes chegaram não só aos seus ouvidos, mas principalmente ao seu coração. E se fez todo ouvido aos apelos do homem desejoso de cura. O desejo do cego. Ver. Recebeu dupla resposta. Por um lado, o homem viu-se curado da deficiência física, tendo recuperado a visão. Por outro, abriram-se-lhe também os olhos da fé. Daí a constatação de Jesus. A tua fé te salvou. E como manifestação disto, o ex-cego tornou-se seguidor de Jesus, louvando a Deus pelas maravilhas operadas em seu favor. Levou igualmente a multidão a dar glórias a Deus. Oremos. Ó Jesus de Nazaré, ao mendigo cego, dás a possibilidade de ver novamente. Alegria geral. Diante desse fato maravilhoso, o povo dá louvores a Deus e o que fora cego, exultante, se põe a te seguir pelo caminho. Bendito seja, Mestre, por iluminares nossas mentes e nossos passos. Jesus, eu confio em vós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Amém! Amém!